Olá, lindonas e lindões! Pra quem não me conhece, o meu nome é Alana Meira, sou professora de pintura em tecido. Tecido diversos, tá, gente? Não é só pano de prato. Muitas pessoas ficam presas a pano de prato. A gente pinta toalhas, a gente pinta almofadas, a gente pinta camisetas e assim vai, né? A pintura é em tecido. Tudo que é tecido, a gente vai lá e faz uma pintura bacana. Então, eu quero convidar vocês a sair disso aqui pra isso aqui. Eu demorei exatamente, se for olhar aí, uma questão de uns dois, um ano e meio pra sair disso e vir pra cá. Mas por que eu demorei isso tudo? Porque eu não tinha ninguém pra me auxiliar. Eu fui sozinha, eu fui praticando, eu fui estudando. Mas você não vai precisar demorar esse tanto pra aperfeiçoar na sua pintura, porque eu estou aqui pra te ajudar, pra te auxiliar e te mostrar como é fácil fazer essas pinturas, tá? Eu estou hoje com uma comunidade que ela chama Comunidade do Apoiador. Essa comunidade, você paga o valor de R$ 24,90 por mês, é uma assinatura, aonde que toda semana você tem uma aula ao vivo comigo, de duração mínima de duas horas no YouTube, tá? Essas aulas, elas serão gravadas, ela é ao vivo, mas ela vai ser colocada lá na plataforma pra você assistir depois, se não tiver como assistir no dia. É bom assistir no dia porque a gente tira todas as dúvidas de vocês, mas pode ser assistido no outro dia e se tiver dúvida, manda lá no grupo dos apoiadores no WhatsApp, tá? Então, eu convido vocês a mudar o pensamento de vocês, não só pra conseguir muitas encomendas. Eu quero, claro, que eu quero que vocês consigam muitas encomendas, mas pra quem já tem muitas encomendas, eu quero que você descobre a pintura em tecido como uma profissão. Isto mesmo, através de suas encomendas, você pode até dar aula de pintura em tecido, gente. Tem muitos armarinhos que não têm professores e necessitam de um professor ali pra ajudar, porque hoje em dia nós precisamos muito de uma terapia e a pintura em tecido, ela anda ali juntinho ali, né? É uma aula terapêutica pra gente, muda muito nossa autoestima e conviver com as outras pessoas, dividir opiniões, dividir ali o universo da pintura com as outras pessoas é bom. Então, eu convido vocês a participar dessa comunidade, é uma comunidade que tá crescendo cada vez mais e você vai se surpreender, porque é R$24,90 por mês, mas o conteúdo, ele é altíssimo, tá? Não é porque você vai pagar baixo que você vai ter uma aula com baixa qualidade, não. É aula mesmo com conteúdo excelente. Então, eu convido vocês, se vocês fazem o mês, se caso gostar, vocês renovam a assinatura, não tem importância, tá? Mas eu sei que você vai gostar, eu sei que você vai amar, porque é de coração. E tudo que é dado de coração, ele é aproveitado, ele é amado e ele é, como a gente fala, ele é reestruturado, ele é enraizado, tá bom? Então, aguardo vocês, eu vou deixar o link aqui embaixo, em qualquer lugar aí, vocês clicam e faz a sua assinatura e venha fazer parte aí desse mundo colorido e vamos colorir o mundo, vamos diversificar aí o mundo, tá bom? Beijão no coração e eu espero vocês.